Oi gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal Seja Violeiro trazendo pra você hoje um dos maiores clássicos da música sertaneja uma das músicas mais tocadas de todos os tempos Saudade de Minha Terra e vou ensinar pra você tocar o arranjo dela, a introdução dela passo a passo na viola apesar de ser uma música tocada na sanfona ela é muito executada em rodinhas de viola, de violão então é importante você que é um bom violeiro aprender o arranjo pra tocar com seu companheiro, tocar com seu parceiro e fazer detalhadamente o arranjo de Saudade de Minha Terra, beleza? e eu queria dizer o seguinte tá aí na descrição do vídeo o ebook gratuito pra você baixar onde tem mais de 50 músicas de violas, cifradas e revisadas e dicionários de acordes nos tons de ré maior e mi maior vale a pena você baixar, é totalmente gratuito e é um material muito útil pra você que tá estudando, né? é bom a gente ter uma pasta de música, ter um repertório organizadinho, revisado pra quem tá aprendendo, pra quem tá começando, é muito importante, tá bom? e pra você que já toca também e quer sistematizar, quer organizar o seu repertório tá aí à disposição, é só você baixar na descrição do vídeo, tá? por outro lado, eu também queria convidar você que tá estudando viola que tá aprendendo as músicas do nosso canal pra conhecer o nosso curso, o SejaVioleiro.com caso você tá estudando, tá sentindo alguma dificuldade tá sentindo alguma necessidade de aprimorar de aprender exercícios técnicos de aprender velocidade de aprender uma parte teórica da viola enfim, se você sente necessidade de aprofundar no estudo da viola conheça o SejaVioleiro.com o curso mais completo de viola aí na internet brasileira, tá bom? tá o link na descrição do vídeo é só você clicar, vai lá e dar uma olhadinha pra você ver que interessante o nosso curso SejaVioleiro.com e como eu disse pra você, a gente tá fazendo uma interatividade aqui dos nossos parceiros aqui do YouTube os nossos seguidores, os nossos inscritos lá com o nosso Instagram também e pra isso a gente vai fazer sorteios de brindes pra vocês como eu havia falado e nós vamos começar o sorteio agora o primeiro nosso sorteio um kit com três jogos de corda de viola, tá bom? da Giannini é o encordamento que eu uso, tá? tem outro encordamento que é o da Dario mas eu tô fazendo um teste que eu tô gostando muito desse Giannini Cobra também é o que eu tô usando no momento então vale a pena é um kit aí que se você for comprar dependendo do lugar que você morar pode pagar até mais de 100 reais nesses três jogos de cordas e vai ser sorteado gratuitamente pra você lá na nossa página do Instagram pra isso você vai fazer o seguinte você vai se inscrever aqui no nosso canal do YouTube tá bom? você vai lá na página do Instagram no Seja Violeiro e você vai seguir a gente no Instagram e vai comentar, curtir e comentar na foto oficial por que comentar? porque o sorteio o programa que faz o sorteio ele faz através dos comentários então é muito importante se você não fizer isso você não participa do sorteio então é isso então pra participar você vai lá se inscreve aqui segue a gente lá curte e comentar a foto oficial que você vai estar concorrendo a esse jogo com três cordas três kits de cordas da Giannini né? Giannini Cobra Tensão Leve Afinação M Maior pra você utilizar na sua viola é corda pra você utilizar um ano eu particularmente eu troco as minhas cordas de três em três meses quatro em quatro meses então dá pra você usar aí pelo menos quase um ano esse encordamento dependendo da regularidade que você troca as suas cordas beleza? queria também te pedir pra você curtiu esse vídeo, tá? se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra que toda vez que chegar um vídeo novo que a gente postar vai te informar que tem aula nova aqui no canal no Seja Violeiro tudo bem? e por fim eu queria te convidar pra você conhecer o nosso canal de aulas de violão o nosso canal de violão aqui no YouTube que é o Violão Web um canal muito bacana se você toca violão também ou se você tem um parceiro que toca vai lá e veja as aulas também que a gente tem de violão pra você pra você aprender pra você interagir aí e ficar fera também no estudo do violão beleza? sem mais conversa vamos logo começar a nossa música que você vai ver que é muito facinho muito gostoso de tocar esse arranjo da música Saudade de Minha Terra de que me adianta viver na cidade se a felicidade então pra essa música a gente vai trabalhar na escala de Lá Maior na região da segunda e terceira cordas então vamos fazer praticar um pouquinho aqui só pra você não ter dúvida na hora de tocar ó aqui aberto tá bom? fechado fechado aberto aberto a gente vai vir só até aqui nessa nota então ó aberto fechado fechado aberto aberto né? você sabe que na terceira na segunda e terceira corda o aberto é inverso né? aqui na primeira e segunda é assim na terceira e quarta também é assim né? aqui ele é assim ó tá? então aberto fechado 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 aberto aberto beleza estudou isso aí vamos começar com o arranjo ele vai começar aqui nessa nota eu vou fazer ó é um, dois, três ó tocado mais rápido né? volta aqui de novo e aqui e aqui e vem nessa nota aqui ó que você já conhece na escala de Mi Maior tá bom? então primeira parte ó mais uma vez ó mais uma vez ó de novo ó na velocidade nessa é a velocidade mas você começa devagarinho pra ganhar velocidade aí eu venho aqui nessa nota ó aberto né? volto nela de novo ó mais uma vez certo? ó aí depois eu faço aquela primeira parte ó só que ao invés de eu vir pra cá né? que eu faço aqui ó um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três e aqui é meio que descendo na escala né? então de novo ó primeira parte você já conhece ó de novo ó mais uma vez de novo bem devagarinho né? bem devagarinho né? certo aí a segunda parte da música esse é o primeiro módulo né? da introdução o segundo módulo é igualzinho o primeiro só que ao invés de eu terminar aqui né? olha só o que acontece ó igualzinho igualzinho aí aqui ao invés de eu vir pra cá eu só venho venho pra cá pronto terminou a música muito simples né? então agora eu vou fazer as duas partes inteiras pra você ouvir no contexto geral pra você entender o arranjo aí tá? ó arremata a frente né? aí começa de novo arremata pra trás finalizando beleza? mais uma vez que eu vi me 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 Então, uma coisa importante que você tem que entender Que eu venho sempre falando sobre isso Essa música é muito simples, muito fácil Porém, ela tem uma certa velocidade E o normal da pessoa quando está começando Obviamente que nós temos pessoas mais avançadas Pessoas que estão começando agora A pessoa que está começando quer logo tocar na velocidade Ela quer tocar na velocidade que a música é Mas se você está começando, se você ainda tem dificuldade com velocidade Você deve estudar a música lenta, de forma bem lenta Valorizando a qualidade do som Estude sempre valorizando a qualidade do som Por quê? Se você aprende o som, a escala, as notas com o som limpinho, o som bem feito Você vai guardar isso para todas as outras músicas que você tocar Por outro lado, se você vai direto na velocidade Querendo fazer rápido o arranjo Querendo fazer no tempo certo Mas com o som sujo, as notas sujas O seu arranjo vai ficar feio E você vai ficar habituado a sempre tocar a viola com o som sujo Você nunca vai demorar muito para melhorar essa questão da limpeza do som Então, a gente fica meio ansioso para tocar logo o arranjo Querendo fazer a música rápida Então a gente quer tocar rápido Quer concluir o arranjo logo Não, perde um tempo, estuda Valoriza a qualidade do som Faz exercício Pratica a escala que eu te ensinei aqui Pratica a música devagarinho Leva a velocidade junto com o som limpo Isso vai fazer você melhorar muito a sua técnica E você vai ver o quanto isso vai te ajudar nas outras músicas que você toca também Então fica aí uma dica do professor Paulo Tavares Para você que está começando Você que ainda não é profissional na viola Para você melhorar a qualidade do seu som E melhorar na viola também Eu faço isso há mais de 25 anos Para dizer para você Então eu já consegui observar Eu consegui separar Cada detalhezinho O que que prende o aluno O que que atrapalha o aluno de evoluir O que que atrapalha o aluno de ganhar velocidade O que que atrapalha o som das notas que o aluno faz Então eu estou te dando uma dica muito valiosa Fazer que eu demorei muito tempo a perceber isso Ensinando aluno por aluno E vendo os resultados de cada um Faça isso que você vai ver o quanto você vai melhorar na sua técnica Não só dessa música Mas todas as outras que você já toca Tudo bem? Então, ó Lembrando mais uma vez Se inscreve aqui no nosso canal Tá? Curte aí o nosso vídeo se você tiver gostado E ativa a notificação Para você receber E ser avisado quando chegar outros vídeos Tá? Baixa o ebook gratuito Na descrição do vídeo aí É um material bem bacana Muito útil O pessoal tem gostado muito O pessoal tem baixado Já vou te falar Mais de 10 mil alunos Hoje já baixaram esse ebook E eles estão adorando Todo mundo Elogia demais Todo mundo gosta Então vale a pena Tá? E como eu te disse Se você tiver necessidade Quiser aprofundar Se você não está avançado Tá aprendendo a viola Vale a pena conhecer o curso SejaVioleiro.com Tá bom? E te lembrar mais uma vez Da promoção desse mês Três jogos de cordas Da Janine Cobra Para a viola Tá? Afinação EMI É só se inscrever aqui E lá na nossa página No Instagram No SejaVioleiro É curtir Comentar a foto oficial E você vai estar participando E você pode ser sorteado E receber na sua casa Esse kit com as cordas aí Da Janine Cobra Oferecimento aí Do canal SejaVioleiro Beleza? Ó, grande abraço Muito bom estar com você Espero estar contribuindo De alguma forma Com o seu aprendizado E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tá bom? No mais Um grande abraço Espero estar de alguma forma Contribuindo com o seu aprendizado Tá bom? Fica com Deus E até a nossa próxima música Tchau